Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. No começo de 1990, o jornal Notícias Populares me mandou para o centro da cidade para ir naqueles teatrinhos tipo o inferninho que tem lá no centro para fazer uma reportagem fotográfica sobre os shows eróticos que aconteciam todas as tardes ali. Assim, ao entrar dentro daquele teatrinho que realmente parecia um verdadeiro inferno, passando por aquela cortina toda empoeirada, cheirando a mofo e entrando para dentro do teatro escuro e sentindo aquele bafo quente e aquele cheiro todo de espermatozoide, para não dizer porra, aquilo realmente me colocou no meio do inferno. Assim, passando por aquele corredorzinho e vendo aquele bando de punheteiros sentado ali nas cadeiras e vendo o show que se apresentava lá no palco, realmente eu me senti um estranho no ninho. Na medida que eu fui caminhando e fui vendo do que se tratava o show, aí sim eu comecei a ficar entusiasmado. Afinal de contas, estava rolando ali um show de lesbianismo. Duas tremendas gatas se atracando no palco ao vivo. Uma delas era universitária e fazia o show apenas por um simples prazer. E a outra era uma gauchinha recém-chegada em São Paulo que estava querendo ser atriz. E assim, depois que eu fiz as fotos, passei por aquele bando de punheteiros e saí por aquela cortina gosmenta, aí sim eu pude respirar um pouco de ar puro. Voltando para o jornal, o jornal resolveu não publicar aquelas fotos, porque afinal de contas já estávamos entrando no carnaval. E o carnaval ia ter muitas outras histórias. Então quando passasse o carnaval, a gente ia então publicar aquela reportagem. Passado algumas semanas, o Marco Rosa, um repórter que sempre saia comigo para fazer algumas pautas, das mais esquisitas, me chamou para a gente fazer uma reportagem num fim de semana com o tal de Kojak. Esse Kojak morava ali na rua das Conselheiros Nébia, onde ele morava com duas mulheres. Era baseado na história do personagem que tinha na novela Tieta, um cara que morava com duas mulheres. Assim, quando nós chegamos naquele fim de semana, entramos na kitnet do tal Kojak, já fui vendo o trio deitado na cama. O cara coberto com as duas meninas peladas ao seu lado. Na medida que eu fui vendo quem se tratava, as meninas, percebi que uma delas era a tal gauchinha, que se apresentava no show de lesbianismo nos teatrinhos dos Inferninhos, que eu tinha feito algumas semanas atrás. Assim, a gente já começou a fazer as fotos, as meninas peladas lá dentro, na cama, o cara conversando com o Marco Rosa, como era morar com duas mulheres, como eles se tratavam, aquelas coisas todas. Com certeza era uma matéria de comportamento muito interessante para o jornal Notícias Populares. Assim, na medida que eu ia fazendo as fotos, a menina pelada, o Kojak contando, empolgado de como é que era a vida a três, aquelas coisas todas. E depois que nós acabamos a reportagem e nós íamos embora, a gauchinha, a namorada do tal Kojak, perguntou se ela podia ir com a gente, afinal de contas, ela queria uma carona lá para o centro da cidade, ali para os lados do Lago do Arocho. Na hora, a gente falou que sim, que poderia vir com a gente, que o cara estava lá embaixo. E na medida que nós estávamos indo embora e dando carona para a menina, surgiu a ideia de nós almoçarmos. Afinal de contas, a gente, como repórter, é sempre bom estar bem alimentado antes de chegar na redação. Porque, afinal de contas, ao pisar na redação, sempre pode ser mandado para alguma pauta e às pressas, e você acaba ficando sem comer. Então a ordem era sempre comer para depois entrar na redação. Bom, então optamos em almoçar num hotel que tinha ali do lado do Jornal de Notícias Populares, que de fim de semana serviu um estrogonofe. Eu, como sempre, preferia aquele macarrão com molho caseiro da Dona Paz com a minha mãe. Mas, como não tinha para onde correr, vamos comer o estrogonofe lá do hotel. Então sentamos numa mesa, os três, eu, o repórter e a tal gauchinha, e a gauchinha contando para o Marcos Rosa mais detalhes de como que era a sua vida com o tal Kojak e como é que era o show de lesbianismo. E a nossa conversa fluía, o Marcos Rosa ia anotando, tal, papapá, e lá no canto, no final do corredor, lá no final do restaurante, numa mesinha reservada, tinha um cara todo de preto sentado e olhando para nós. Olhando atentamente para o tal pessoa, percebi que se tratava de uma figura conhecida, era um cantor brega famoso. Mas, nós nem se preocupamos em falar com o cara, porque, afinal de contas, a gauchinha era a nossa personagem. E quando nós mencionamos, quando fizemos a intenção de pagar a conta, o garçom veio para a gauchinha e deu um papelzinho que tinha sido enviado pelo cantor brega. E no papelzinho dizia que ele tinha se encantado com ela e que ele queria conhecer melhor ela e se ela estava disposta a ir para a mesa dele para continuar o papo enquanto nós fôssemos embora. Ela, na hora, surpresa com aquele convite, perguntou para mim do que eu achava. Eu falava que não achava nada, afinal de contas, quem tinha que achar alguma coisa sobre isso era o tal Kojak, que, afinal de contas, o Kojak era namorado dele, só era fotógrafo e tinha que ir embora. Então, eu e o Marco Rosale levantamos e ela simplesmente optou em passar para a mesa do cantor brega. E lá ficou conversando com ele enquanto nós fomos embora. Chegando na redação, mandei revelar os filmes, aquelas todas, saí para fazer uma outra pauta e quando já era no final da tarde, o Marco Rosa me aparece na hora que eu estou indo embora e fala Conceição, você precisa ir comigo. O que foi o Marco Rosa? Precisei ir comigo agora. Agora, assim, que lá para o hotel porque o cantor brega ligou para o Marco Rosa dizendo que queria falar com ele, que queria fazer uma reportagem porque ele simplesmente já estava apaixonado pela tal Galchinha e que ele queria fazer uma reportagem sobre o assunto. Na hora, eu e o Marco Rosa pegamos o equipamento e fomos lá para o hotel. Quando nós chegamos no hotel, os caras lá da recepção, já sabendo que nós íamos chegar, só nos indicou em que quarto eles estavam. Subimos lá para o quarto deles. Na hora que nós batemos na porta e o cara falou para entrar, eu sem pensar duas vezes, abri a porta e já fui entrando. E logo de cara, já vi o cara na cama, o cantor brega na cama só de cueca e a Galchinha já praticamente vestida do lado dele, abraçadinha. Sem pensar duas vezes, já fiz a foto porque afinal de contas ele tinha me chamado para ir lá para fazer uma reportagem e tinha autorizado. Já fui descendo a lenha, fazendo as fotos tudo quanto era possível. E nisso, ele já começou a falar com o Marco Rosa que tinha se encantado com a menina e que ela realmente era uma pessoa incrível e que ele estava disposto a ficar com ela, a namorar com ela, aquelas coisas todas. Eu só sei que isso com certeza daria uma grande reportagem para o jornal Notícias Populares. E eu fazendo as fotos da Galchinha, aquelas coisas todas e logo de cara imaginando que o tal Cojac já ia virar corno. Mas de qualquer forma, continuei fotografando. Tá, fotografa aqui, fotografa ali, tá, tá, tá. E no final da entrevista o cara só de cueca abriu a porta do quarto e a gente se despediu ali e foi embora. O jornal usou aquelas fotos dele de cueca, achou aquilo maravilhoso e tal e aproveitou para fazer uma reportagem e aproveitou as fotos que eu tinha do arquivo, das fotos que ela tinha feito lá do show de lesbianismo umas três semanas atrás e fez um verdadeiro apanhado de toda a história de que o cantor brega famoso tinha se envolvido com uma atriz pornô e que acho que ele não sabia. Eu só sei que foi uma tremenda repercussão essa matéria. Dois dias depois, o jornal recebeu um monte de telefonema. O tal cantor brega sem saber que a menina se tratava de uma atriz pornô ligou para o Marco Rosa e se não me engano até parece que estava disposto a ir falar com a gente mandar uns capangas só sei que a gente ficou muito preocupado. Passado tudo isso o jornal fez uma grande reportagem sobre o assunto e depois da matéria a gente não sabe o que fim levou se realmente ele se envolveu depois com a menina ou não. Eu só sei que depois daquela eu nunca mais voltei no centro para ver show erótico nenhum. Essa é só mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico.